É para levar informação à população de Alta Araguaia. Estamos usando, então, do espaço das escolas para atingir o público da adolescência ao público adulto. Iremos fazer palestras no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, para, como eu disse, atingir adolescentes e adultos. Como um sentido de prevenção, quanto mais informada a população está, melhor ela se previne das situações de doença, das situações de agravos de saúde. E pensar em prevenção de saúde mental é conseguir mostrar para as pessoas que existem caminhos, maneiras de lidar com as dificuldades e os sofrimentos. Uma delas é o tratamento, como buscar ajuda. Então, a gente está, dentro dessas palestras, inserindo os mecanismos de auxílio, de proteção que existem na saúde pública, para que, de repente, as pessoas percebam que existem maneiras de se tratar, existem maneiras de buscar apoio. Se, de repente, não existe um apoio no mecanismo familiar, existe um apoio no mecanismo social, na interação do meio como um todo. Então, nós estamos levando essa consideração da prevenção para que a sociedade inteira se arme e apoie a população para evitar o suicídio. Nós iniciamos hoje essa campanha de muita importância na nossa comunidade. iniciamos na escola municipal Inácio Fraga e estamos agora no objetivo, porque o nosso objetivo maior é atingir 90% da nossa população. Gostaríamos de atingir 100%, mas nem tudo é 100%, mas pelo menos 90% nós queremos atingir. Por isso, nós convidamos toda a comunidade para participar dessa ação que é extremamente importante para cada um de nós, para os nossos familiares, estarmos engajados juntos nessa campanha. O NASF iniciou hoje, mas dia 15, sexta-feira, estaremos na praça panfletando e falando sobre o assunto. Então, é importante que todos se juntem a nós. não só a saúde, porque isso é dever de todos nós. E a prevenção, nós acreditamos que é o caminho.